A gente discutir na análise de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a gente discutir aqui estão aqueles que aparecem no título da análise. Logicamente que eu não conseguiria colocar na capinha e no título todos os temas que eu trouxe para discutir, até porque ficaria muito longo e nem caberia na capinha dos vídeos, por exemplo, não sei se você está assistindo pelo YouTube, pelo Rumble ou pelo Odyssey ou se você está escutando por áudio, mas não daria para colocar um título com todos os temas que eu vou discutir. Então eu coloquei o título referente a dois temas e vou discutir outros temas do final de semana. Normalmente no final de semana eu deixo uma análise no sábado e uma no domingo para vocês, normalmente baseada em um artigo que eu li durante a semana, então eu faço essas análises durante a semana e deixo disponível para o sábado e para o domingo, o que significa que no sábado e no domingo ficam acumulando notícias para a gente discutir na segunda-feira, que é justamente o que eu estou fazendo no dia de hoje. Trouxe alguns temas que me foram sugeridos por vocês, trouxe alguns temas que eu achei importantes, algumas coisas que vocês sugeriram, eu não consegui dar uma olhada com calma, até porque acontece muita coisa, no final de semana eu tento dar uma esfriada na cabeça, mas eu mantenho aí o meu radar ligado. Algumas pessoas me questionaram sobre as eleições francesas, eu vou te dizer que o que mais tem me chamado a atenção nas eleições francesas está para além do Macron, ou para além da Marine Le Pen, que é o índice de abstenção das eleições francesas, eu tenho notado isso há um tempo, tanto é que eu tenho discutido com vocês faz algum tempinho aqui, o fato dos franceses se recusarem a legitimar o próprio regime político no qual vivem. É uma coisa muito mais profunda do que ser Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, é algo mais profundo do que isso. Quando o eleitorado francês não vai votar, ao longo da pandemia aconteceu isso, tanto é que a mídia falou o quê? Ah, as pessoas não foram votar por causa do medo da doença. Eu acho que a coisa não é por aí. Tanto é que os índices de abstenção, pelo menos parciais, que eu tinha observado ao longo do final de semana, assim, num certo horário do dia, foram feitas pesquisas que compararam com o mesmo horário do dia em outras eleições, me parece que a quantidade de pessoas que não foram votar aumentou. Então significa que uma minoria na França está acreditando no seu regime político. Eu acho que isso é bastante ilustrativo. O fato dos coletes amarelos terem se transformado numa espécie de instituição paralela na França, uma instituição de revolta, é bastante ilustrativa. Revela o quê? Que a maior parte das pessoas não quer nem votar. Não é que elas vão optar pela Le Pen ou pelo Emmanuel Macron. É que elas não veem saída nem no Macron, nem na Le Pen, nem no regime inteiro que está aí. Tanto é que algumas pessoas me perguntaram, professor, o que você acha? Le Pen ou Macron? Eu vou dar um passo para além. Eu vou dizer que talvez o vitorioso dessas eleições sejam as abstenções. Pessoas que se recusaram a ir votar na Le Pen ou no Macron ou em qualquer outro candidato que esteja aí nesse pleito eleitoral. Vai ter segundo turno? Ainda não consegui olhar agora de manhã como é que foi o índice de abstenção, mas pelo que eu vim olhando ontem, estava bem alto, inclusive estava aumentando em relação às últimas eleições presidenciais. Detalhe, a gente já não está mais vivendo aquele ambiente de pandemia e de pânico generalizado, então as abstenções agora não teriam uma grande justificativa. Vamos ver como é que a coisa vai se processar. Um outro tema que eu coloquei aí no título para vocês, esse faz parte do título, é o que aconteceu no México no final de semana, que foi um referendo que foi convocado pelo próprio governo, pelo próprio Manuel López Obrador, mas tem o nome antes do Manuel, não me recordo, é o Antônio? Eu sei que o López Obrador eu sempre chamo, o Manuel agora é novidade, acho que é alguma coisa Manuel López Obrador, me corrija se eu estiver errado, agora não me recordo direito o nome do presidente, é o López Obrador, presidente do México. O López Obrador, o governo López Obrador convocou um referendo para avaliar qual é que é o nível de aceitação, se o presidente tem popularidade ou não, se o presidente tem que ser cassado ou não, ou seja, ele fez um teste sobre a sua popularidade. Se o López Obrador está fazendo isso, é porque ele sabe que tem uma luta árdua pela frente. Pelo que eu olhei nos resultados, agora de manhã nas notícias, o apoio ao governo do López Obrador é bem alto. Então o López Obrador conseguiu superar o referendo, não vai ser cassado, se eu não me engano a pergunta do referendo era até essa, se o presidente deveria ser cassado ou não, mas o presidente continua no poder, então ele convocou sabendo do resultado, ele convocou sabendo da sua popularidade, e a gente tem que colocar esse referendo mexicano num certo nível de perspectiva do que está acontecendo agora no México. E o que está acontecendo agora no México? Qual é a grande questão que o próprio governo López Obrador tem denunciado nos últimos tempos? É o fato de que o governo norte-americano está fazendo uma pressão danada sobre o governo do López Obrador para conseguir reduzir as políticas do governo no que diz respeito à questão da energia. O que o López Obrador tem feito? Uma política de avanço do Estado Nacional sobre os recursos energéticos do México. Logicamente que o México estando ao lado, sendo vizinho dos Estados Unidos, essa política de autonomia energética do México vai ser diretamente atacada pelos norte-americanos. Se eles fazem isso em países distantes do território deles, imaginem o que eles não fazem com um país que fica ao lado do território deles. Então, um governo soberano, com soberania energética, inclusive um governo que critica as sanções contra a Rússia, ao lado do seu território, o nível de pressão que esse governo deve estar sofrendo dos norte-americanos. Então, o López Obrador, só nessa sentença que eu coloquei para vocês no último minuto, ele tem dois problemas no que diz respeito ao governo norte-americano. Perante os olhos do governo norte-americano, é um governo que está buscando soberania energética e perante os olhos do governo norte-americano, é um governo que critica as sanções contra a Rússia. Então, tem dois problemas no governo do López Obrador. Fora vários outros. O López Obrador tem tentado estimular os países da América Latina a se aproximarem mais de uma soberania latino-americana. Então, o López Obrador tem uma conduta bastante interessante. Eu acho que é um governo bastante interessante, que tem um apoio popular. É um governo que não se perde em discussões inúteis. Então, é um governo que tem conseguido manter resiliência política. Mesmo durante toda a pandemia, a conduta do López Obrador foi uma conduta bastante interessante. Se tu colocar o López Obrador como um presidente da esquerda, tu vai ver que o López Obrador, isso partindo do pressuposto de uma discussão direita-esquerda, tu vai perceber que ele não tem uma conduta parecida com aquilo que seria tido como ideal mesmo para a própria esquerda durante a pandemia. Quem acompanhou o que o governo do López Obrador fez sabe que ele não embarcou nesse auê todo para que o México fosse estabilizado. Então, o López Obrador tem tido uma conduta bastante interessante nesse sentido. Basta observar, então, que esse referendo... Então, cabe observar que é muito provável que esse referendo no México tenha tido o intuito de demonstrar o poder do governo López Obrador porque é um governo que vai aprofundar ainda mais reformas, sobretudo no setor energético. Então, tem que observar a coisa por esse prisma. Ah, e só mais uma coisa, tá? Eu estou testando hoje um aplicativo diferente para câmera. Não sei se vocês devem ter percebido, mas o plano parece que está mais aberto. O aplicativo original do celular, ele estava com um zoom muito perto da minha cara. Eu faço o vídeo dentro de uma cabine, então não tem como eu colocar o celular mais distante de mim. Tem um lugar específico onde eu coloco o celular. Então, não tinha como eu mudar isso. Mas eu consegui mudar o aplicativo e parece que abriu um pouco o plano aí. E parece que a imagem está um pouco mais aberta. Espero que tenha melhorado. Tenho tentado atender aí alguns pedidos que eu recebi porque parecia que estava muito fechado. E realmente fica muito... Fica uma coisa meio claustrofóbica. Mas realmente essa cabine é pequena. Para quem tem claustrofobia, dificilmente conseguiria fazer vídeos aqui ou áudios dentro dessa cabine. É bem pequeno, um espaço bem pequenininho mesmo. Essa sensação hermética, ela é literalmente... Eu estou fechado dentro de uma cabine mesmo. Até alguns camaradas chamam de abrigo antiaéreo que eu tenho nesse contexto de crise. Agora deixa eu entrar. Tenho mais seis pontos para discutir com vocês. Em cada um desses seis pontos aí, dois pontos são para uma notícia específica. Vou falar sobre o Paquistão. Dois pontos são para falar um pouco sobre um atrito entre Irã e Israel. E eu trouxe mais duas notícias diferentes fora dessas duas aí para a gente discutir. Então no título tem dois temas diferentes. Eu já falei sobre um deles, que é a questão do México. Agora eu vou falar sobre outros. O outro tema também é a questão do Paquistão. E mais outros temas que eu vou discutir. Tenho tentado trazer para vocês, embora não seja um canal de um jornalista, um canal de um professor de geografia, discuto geopolítica, tento discutir com vocês o máximo possível notícias que aparecem aí e sobretudo aquelas que correm por fora da mídia corporativa. Então vamos discutir aqui. Vou entrar no primeiro ponto então. Vamos entrar naqueles seis pontos de todos os dias. Primeiro ponto. O parlamento paquistanês aprovou o voto de desconfiança contra o primeiro-ministro e o cara foi destituído do cargo. Alguns camaradas têm me mandado aí informações sobre protestos que estão acontecendo no Paquistão. Vou ser honesto com vocês. Eu não consegui ainda olhar com calma esses protestos, averiguar ali as imagens. Tem vídeo, tem foto. E de protestos bem grandes. Vou ser honesto com vocês. Não consegui parar para ver. Eu vou olhar isso agora durante a tarde. Para ver o conteúdo desses protestos. Mas são protestos, são manifestações a favor do primeiro-ministro. E se confirmadas essas imagens e vídeos, são manifestações enormes em apoio ao primeiro-ministro. Quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando aqui. O primeiro-ministro paquistanês tem sido alvo de uma pressão da oposição. O regime político tem pressionado o primeiro-ministro porque ele tem tido uma conduta contra apoiar diretamente as aventuras do atlanticismo dentro da Ucrânia. Ele se recusa a concordar com as sanções contra a Rússia e ele se recusa a apoiar a OTAN. Automaticamente, sendo ele o primeiro-ministro do Paquistão, um país que historicamente, na mentalidade norte-americana, é um capacho dos interesses ocidentais, esse cara cai na alça de mira e vai ser fortemente atacado. Tanto é que o próprio primeiro-ministro paquistanês diz que as forças que estão tentando apiar ele do poder estão sendo apoiadas e bancadas pelo interesse transnacional. Então, ele não está muito longe da realidade. No episódio anterior, se chamou essa votação sobre um voto de desconfiança. Ele recebendo voto de desconfiança, ele é destituído do cargo. Só que o presidente interviu, dissolveu o parlamento, convocou novas eleições a pedido do próprio primeiro-ministro que enxergou ali uma intervenção estrangeira no país. Só que a Suprema Corte, também falei sobre isso aqui no canal, a Suprema Corte tinha julgado inconstitucional esse movimento de dissolver o parlamento, o parlamento recompôs o parlamento, então o parlamento foi recomposto, a votação foi restabelecida e nesta votação o parlamento decidiu destituir do cargo o primeiro-ministro e o primeiro-ministro caindo do cargo, ele convocou o povo às ruas para defender ele e o povo, pelo que eu vi, pelo menos se as imagens que eu vi forem verdadeiras, e me parece que são, tem uma série de imagens ali, os atos foram grandes. O cara tem um forte apoio da população, até porque ele tem mantido uma conduta bastante sobrenatória, tem tentado defender a soberania paquistanesa, seria uma grande perda política para o Paquistão se esse cara for derrubado do poder, porque vai subir ao poder provavelmente alguém alinhado com o interesse estrangeiro e isso não é do interesse do povo paquistanês. O segundo ponto tem a ver com o primeiro, só que a gente vai falar de países que estão ali no entorno. Segundo ponto, observemos também as pressões políticas vindas de fora contra ou sobre o Narendra Modi, e também observemos os protestos que estão acontecendo no Sri Lanka. Por quê? Porque a gente está falando de uma mesma região. Ah, Tiago, eu sei onde é que fica a Índia, com certeza, mas eu não faço a menor ideia de onde fica o Sri Lanka. Pega o mapinha aí. Se tu está no computador, não precisa nem pausar. O vídeo continua me ouvindo, abre uma aba. Se tu está no celular, eu acho que não tem como fazer isso, não faço quase nada no celular, só faço vídeo e... Se tu está no celular, se tu conseguir continuar ouvindo, escute. Se tu não conseguir, pausa um pouquinho, abre o mapa, vai lá, coloca Sri Lanka, mapa, mundi, e aí tu vai ver onde é que está e tu vai ver de que região a gente está falando. De que região eu estou falando e sobre qual região nós estamos discutindo aqui. Existe um movimento forte de pressão sobre o Narendra Modi. Por quê? Porque o Narendra Modi se recusa a adotar uma política de sanções contra a Rússia. O Narendra Modi... não vou dizer nada... Assim, ó... Tá, então tu está defendendo o Narendra Modi. Não, não tem nada a ver com isso. O Narendra Modi, ele tem uma forma de governo. Eu concordo ideologicamente com o Narendra Modi? Não. Mas não é porque eu não concordo ideologicamente com o Narendra Modi que eu não vou observar que é interessante o movimento do Narendra Modi. Por quê? Porque ele faz um movimento de defender mais os interesses indianos quando ele se recusa a ser uma arma do atlanticismo, uma arma do ocidente na região. E isso vai levar problemas políticos para ele, logicamente. Até porque a Índia e a Rússia têm parceria militar, têm parcerias comerciais importantes. Então, logicamente, o Narendra Modi não vai querer sancionar a Rússia. Como todos os países do mundo não concordam. Na verdade, quem está embarcando nas sanções contra a Rússia são aqueles países que a gente já conversou aqui. Europa Ocidental, boa parte da Europa e os países do leste europeu sendo levados de arrasto nesse processo, muitos deles. Então, sobretudo, Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá e a Oceania. Esses são os países que estão aí embarcando de corpo e alma nas sanções. A despeito das suas populações se darem muito mal com isso. A despeito disso. Ou seja, os governos estão fazendo um movimento puxado por interesses transnacionais, pouco dando bola para a sua população que vai passar muito trabalho com esse episódio aí. Agora, o restante do mundo não concorda com isso. Então, como um dos focos de tensão para tentar controlar a Eurásia é tu conseguir gerar instabilidade em países que têm se aproximado da órbita da Rússia, o governo indiano sofre com isso, o governo paquistanês está passando diretamente por isso. Daí vocês vão olhando no mapa, vocês vão botando o dedo em cima, vendo que a gente está falando de uma mesma região. E o Sri Lanka tem vários protestos por causa de aumento do preço das coisas. Só que esses protestos podem ser utilizados, essa insatisfação popular pode ser utilizada como forma de arremessar a população contra um governo que não faz aquilo que o atlanticismo espera dele. Então, vocês sabem muito bem que os movimentos transnacionais, esses grupos transnacionais, essas oligarquias transnacionais, elas são muito habilidosas em utilizar as redes, utilizar toda a forma de comunicação para conseguir arremessar a população contra um governo para instabilizar ainda mais. Existe motivo para o povo estar na rua no Sri Lanka? Sim. Esses movimentos podem ser manobrados contra o interesse do próprio Sri Lanka? Também. Então, não é porque o povo está na rua manifestando que necessariamente não vai ser manobrado para interesses que vão piorar ainda mais a vida no Sri Lanka. Estou defendendo o governo, mas estou dizendo que a manobra é possível. Terceiro ponto. Vamos sair um pouquinho da região da Índia, do Paquistão, e vamos falar sobre um tema de âmbito geral, e vamos caminhar para a Europa Ocidental. De âmbito geral, porque isso tem a ver com a posição de um órgão internacional, de um bloco internacional, que na verdade atua na Europa. Terceiro ponto. O secretário-geral da OTAN falou sobre instalar forças permanentes militares no leste europeu. Vou repetir. O secretário-geral da OTAN falou sobre instalar forças permanentes militares no leste europeu. Significa o quê? Me parece. O que isso me parece? Me parece o estabelecimento de uma cortina de ferro. Me parece exatamente isso. A formação de uma espécie de cordão sanitário que vai tentar dividir dois mundos. Isso sim pode ter muito a ver com aquilo que a gente tem discutido aqui no canal, que é a consolidação de uma bolha no Ocidente, uma bolha comercial e geopolítica no Ocidente, dentro da qual, dentro desta bolha, vai vigorar os pressupostos do Fórum Econômico Mundial, que é um centro que racionaliza as ideias das oligarquias transnacionais. Então dentro dessa bolha vai vigorar a lógica do Great Reset, que é a lógica da agenda da governança social e ambiental, que a gente já conhece muito bem, porque eu discuto isso até cansar aqui no canal. Então me parece que está se formando uma consolidação de uma... está se firmando uma bolha ocidental com a lógica do Great Reset dentro desses países que concordam em relação às sanções. Então vamos observar com algum cuidado isso. E essa zona militarizada vai dividir, digamos assim, a bolha eurasiática da bolha ocidental. Quarto ponto, agora a gente dá um salto para dentro da bolha da Eurásia, da bolha liderada por China e Rússia, mas sobretudo pela China. Os russos estão substituindo os dólares e os euros nos bancos por iuans, que é a moeda chinesa, segundo uma pesquisa russa que saiu aí recentemente. Significa o quê? Que se você está tendo a consolidação de uma bolha no Ocidente, e eu digo no Ocidente nem no sentido de dividir em termos de hemisfério. Eu digo que a bolha ocidental vai ser, repito, Europa Ocidental, sobretudo, Estados Unidos e Canadá, até porque o México discorda das sanções em relação à Rússia, e Oceania, que é praticamente uma colônia britânica ainda. Essa zona militarizada aí que eu falei no ponto anterior me parece que vai dividir esses dois mundos. Dentro de um mundo, dentro dessa bolha ocidental, a gente vai ter um conjunto de relações, um padrão de sociedade, e fora a gente vai ter outro. E fora dessa bolha, pelo menos naquela região eurasiática formada por Rússia, China e os países que estão nessa órbita aí, a gente vai ter um conjunto de relações diferentes, muito possivelmente amplamente dominadas pela moeda chinesa. Justamente por isso os russos já estão apostando muito mais na moeda chinesa, já que estão sendo sancionados pelo ocidente, do que no dólar, no euro ou na libra, que é a moeda britânica. Quinto e sexto pontos são sobre o Irã. Vamos ver o que está acontecendo lá. Estão dando um giro pelo mundo aí para a gente ver alguns fatos recentes. Quinto ponto. Na semana passada, uma liderança religiosa xiita foi morta no Irã por um ataque e um ataque a facadas lá. O que o governo iraniano falou a respeito disso? Disso que esse movimento, esse atentado contra uma liderança religiosa xiita é uma tentativa de arremessar, de criar uma tensão entre xiitas e sunitas na região para que quem estaria à frente desse processo seria o governo de Israel, tentando gerar uma divisão para empurrar setores muçulmanos em direção ao apoio a Israel. Até porque tu gerando essa tensão entre Israel e os sunitas, entre Israel e o Irã e entre xiitas e sunitas, já que o Irã é um país de franca maioria xiita, é uma forma também de melar o acordo nuclear entre o Ocidente, ou melhor falando, os Estados Unidos e o Irã. Então, o tempo inteiro eu falei aqui, sempre que os americanos, os norte-americanos, chegam perto de estabelecer uma aproximação com o Irã e convergências no que diz respeito a esse acordo nuclear, o que reduziria as sanções contra o Irã, então teria um alívio econômico para o Irã nisso, o Estado de Israel dá um jeito de melar esse processo e segundo o governo iraniano, esse atentado tem as digitais de Israel tentando gerar um tipo de embrólio diplomático contra o Irã. Sexto e último ponto, os acordos de Abraham, os acordos de Abraão, que foram estabelecidos lá durante o governo Trump ainda, já simbolizam a aproximação entre Israel e nações islâmicas. Se vocês não sabem, dê uma pesquisada do que são os acordos de Abraão, mas o governo de Israel estabelecendo parcerias com países muçulmanos, normalmente sunitas, para conseguir isolar politicamente e comercialmente o Irã na região, então faz parte desse conflito regional entre Israel e Irã. O Irã já advertiu vários países sobre os riscos de fazer essa parceria com Israel, esse acordo com Israel, porque isso seria uma política de Israel para controlar a região como um todo em prol dos interesses do Ocidente. Inclusive, o governo do Irã já advertiu o governo dos Emirados Árabes sobre o risco da aproximação excessiva entre os Emirados Árabes e o governo de Israel. Dito isso, então, vou parando por aqui. Gostou da análise? Espero que tenha gostado do giro que eu dei pelas notícias do mundo. Vou parando por aqui. Todas as formas de apoio financeiro ao canal se encontram aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário. Sem vocês não haveria esse trabalho aqui. Quer apoiar o canal? Pode ser via Pix. A chave Pix, que é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é pixverdadeconcreta.gmail.com pixverdadeconcreta.gmail.com Pode ajudar com o valor que tu quiser. Ou tu também pode ajudar pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Pode ajudar por boleto ou por cartão, com o valor que tu quiser. E o link é apoia.se barra verdadeconcreta. Apoia.se barra verdadeconcreta. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou parando por aqui e tchau pra vocês.